Se eu fosse no céu inescrível, eu estaria sempre perto de você. Dirigir pelas mãos da mente, sentindo seus passos, sentindo ninguém querer. Seria seu anjo na guarda, para que ninguém a tomasse de mim. O dia cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento de dizer assim. O dia cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento de dizer assim. O dia cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento de dizer assim. O dia cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento de dizer assim. O dia cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento de dizer assim. Não cate! Não, não tem que desculpar. Está mais ruim.